Tô aqui, tô aqui, tô no Varus, tô passando o Varus. Quer flashar? Vou flashar já já, flashei. Dá pra gente flash dele, dá pra pegar? Passa nele pra nós, ele morre, ele morre. Aham, tá morto já. Deixa pra mim, você mata? É mais aqui, viu? Posso ir aqui, mano. Trader no top, trader no top. Tenta matar agora, os caras vão chegar, tá? Os caras vão chegar. Vamos, pô! Tá bem vindo já o Sky, tá bem vindo já o Sky. Vamo, 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 vamo. Vem, vamo junto, vamo junto. Varus sem flash, Varus sem flash. Botou? Assina, 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 assina. Boa! Assine, 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 assine. Ok, Varus, Varus, Varus. Boa, boa. Head game, head game. É pra ***. É isso, ***. É isso, ***. É isso, cara. Push, build Drake pra baixo. Vou botar o Drake aqui, nos meus pingos. Ah, ok. Eu vou ter que dar BTP, eu vou ter que dar BTP, guys. Eu vou ter que dar BTP, guys. Tá bom, tá bom, espera, espera. Não bate, não bate ali. Ok, vou botar o 1. Vou dar BTP lá no bot, véi. Acho que você... Não, 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 não. Tô muito... A gente tá tomando muito engage, véi. Tem que ganhar logo, véi. É que eu falei, mano. Pode ir. É agora, Sibos. É agora, Sibos. Peguei também, levantei também, levantei também. Assine, 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 assine. Essa vai, essa vai. A gente ganha. Tá assim. Matei a Sinda, matei a Sinda. Boa, boa. É, Drake e Barão, drag e Barão. Mata, mata, mata a ***. Nice, cara. Peguei a Sinda, peguei a Syndra. Olha a Syndra. Tem ela, tem ela, tem ela. Eu pedi, pedi, pedi. Syndra, Syndra, Syndra. Ok, pra trás esquivas. Syndra, dead. Boa, junto, junto. Lissin. Boa, boa, tá ótimo. Foca, 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 foca. Eu te como, ex. Broca o poke, broca o poke. Broca o poke, broca o poke. Bufa top. Bufa top. Oh, Jace, Jace, Jace. Jace, Jace, Jace. Jace, 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 Jace. Eu te como, ex. Boa, boa, Jace, Jace, Jace. F***, F***, F***. 0 a 0, hein, guys. Peguei, 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 peguei. Não, não, não. Next, next, next. Bate o next aí, esse vagabundo. Next. Tá 0 a 0, hein, guys. Calma. Tomi. É isso, guys, é isso. Vamos, guys. É isso, não quero quebrar o Herald. Pode lutar, pode lutar, bot. Agora é gap, tem o N. Calma, calma, calma. Tô calma, tô falando só. Tem o gap. Quando eu ver gap, eu vou ir. Aqui, assim. Vou ficar dando a cara pra ele. Plana. Olha a bot, down. Tem o Jace, viu, tá? Tenho, tenho. Morreu, morreu. Morreu, morreu, morreu. Deixa o ninja ruim. Deixa isso daqui, deixa isso daqui. Eles são Aralto, tá f***. Tem TP, eu tenho TP muito bom ali, tá. Ah, eles tem taí mesmo. Isso, caiu. Tem W? Tá vivo ainda. Quer ter pra lá? Não, não, não. Onde eu tô, onde eu tô, onde eu tô, guys. Eles tomaram um bom dano. Eles tomaram um bom dano. Linsinho tá sem hoje, tá? Vai saindo, vai saindo. Vai pra cima, vai pra cima. Eu tenho tudo isso aí, tá? Eles tão muito low. Tô indo, tô indo. Tô indo. Tô indo. Tô indo, tô indo. Pode ir, pode ir. Pode ir, Black. Eu te como, pode ir. Continua, continua. Boa, morreu. Mata todo mundo, Black. Mata todo mundo, Black. Mata todo mundo, Black. Mãe! 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 Aí, como a gente luta, guys? Quem a gente foca? Ó, foi o quê? Tão engajando aí? Tão de boa? Não, não. Vamos engajar. Ó, quero comprar, vocês vêm? Tô sofrendo. Tão muito low aqui. Ó, olha a Diana. Diana pulou, Diana pulou. Diana só parou, a gente ganha isso aqui. Joga junto, joga junto. A gente tem ult, ele tem ult. Ajuda o Lee, ajuda no Lee. Eu tenho, eu tenho R. Gente ganha, gente ganha. Vai, 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 vai. Ó, ó o Brance, Black. Ó o Brance, Brance. Nice, guys. Boa, Drake, dê que é nosso. My bad, Sheik tinha stopwatch. Tem que virar, vai, tem que virar. Tem que virar, vai, tem que virar. Tem que virar, tem que virar. Tem minuto, tem essa p***, pô. Ó, tô engajando em mim. Eu tenho zonas. Tem zonas, ex? Não vou te comer, se tem... Tem zonas, tem zonas, tem zonas, tem zonas. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Tá muito low, dinheiro, só mais não. Morri, morri, morri. Eu tenho R. Vocês ganham, vocês ganham. Vai, 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 vai. Não consigo ir. Ih, c***. Dá pra até lá ou? Não, ele morreu. Não, não. Você quer até lá, quer até lá? Não, não, não start, não start. Se você dá a volta do Júlio, ele é o pé do mid. Pegar a Nib aqui. Boa. Juju, você tem tempo histórico? Eu tenho tempo histórico. Agora, começa lá, começa lá, começa lá. Começa lá, começa lá, começa lá. Sky... Oh, vai, 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 vai. Sky, você vai sair vivo. Pô, é, c***. É útil, Lucas? Eu tenho útil. Ah, você já tá muito low. Você já tá muito low, você já tá muito low. A Diana não vai me cansar, não vai me cansar se eu tá. Ó, eu tô virando, tô virando. A Diana, termina? Termina, 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 termina. Tem na metade da vida. Não dá, não dá. Agora a Diana, agora a Diana, 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 Diana. Diana, 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 Diana. Só pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, guys. Afelhas? Morreu? Aí sim, tirou. Ele tem kick, ele tem kick. Calma, calma. Eu peito em 35. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma, calma. O cara tá morto, cara. Vem cá, véi. Ok. Caramba. Não tem ult, 15 pra ult, 15 pra ult. Qualquer, vei. Só faz, vei. Os cara zoneiam os caras, só faz essa p***. Juliano, fica aqui que tem pra cima. Ok. Eu vou na Leonta. Quero terminar, mano. Quero terminar. Quero terminar, agora. Tem minifera depois Tem minifera depois Morri, morri, morri Nossa, borra Olhe sim, olhe sim Juleira, vamos dar a volta Esquivas ta um V2 Flash do Varo Ajuta esquivas, ajuta esquivas Sai, sai, sai Sai Juleira, sai Tem flash, flash é flash Garante o Varo Eu vou foguetar a Leona Esse cara aqui, mata a Leona Vai Leona Vai Leona mesmo, vou assim Vai, continua Continua, continua, você ganha A Sarah morreu, a Sarah morreu, pra trás Continua, 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 mata a Diana Boa guys, pronto GG bot, GG bot Calma, não consigo Mas não morre pro Varus Eu tenho ulti esquivas, pode Acalma coração GG Mano deixa só um falando mano Ninguém fala Ninguém fala agora É só puxar aqui Eu tenho ulti esquivas, cara Tô jogando agressivo, eu te como Nesse cara, velho Você consegue expulsar o Varus do esquivas? A gente dá GG, você expulsa o Varus É GG, só deixa Juleira, joga o Varus Bota o GG Boa guys Boa guys Boa 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 Eu vou pressionar Eu vou pressionar Caiu no top Estamos indo Tem o maior aqui Tem o maior aqui Pode comprar Black Vira no team Postou um alvo só Postou um alvo Boa Tem a casquinha, tem a casquinha Tô chegando, vai tá pra trás Cheguei Cheguei TK 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 Baros, 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 baros. Nice! Sairas e Baros, Sairas e Baros. Eu não paro não. Só vai, só vai, só vai. Nice! É isso, guys. Baros, 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 baros. Bora, bora, bora. Cê acalma, cê acalma, mano. Como é que a gente vai... Esse baro é pro nosso, né? É pro nosso, né? Bate torre, bate torre. Pode ir, Proud. TK, 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 TK. TK, 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 TK. Seus horas... TK, 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 TK. Calma, calma, calma. Sairas, Sairas. Inhibe, 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 inhibe. Ajuda bem, Sairas. Dá um jogador aqui? Não, ele trollou. Só sai, só sai, só sai, só sai. Oi, Sky, a gente ganha isso aqui ainda, vem cá isso aí. Eles não querem lutar. Mete pega, mete pega, mete pega. A gente ganha, a gente ganha, pô. Relaxa, relaxa. Mundo, 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 mundo. Botou. Botou, botou. Botou, botou. Ih, vou tirar atrás. A gente ganha, tá p****? Eu vou matar só, eu vou matar só. Pé, da pé, da pé, da pé, da pé. Não quero gastar flash. Sai, 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 sai. Matei um, matei um. Não sei. Eu não preciso de deep, cara. Eu já falei, velho. Eu posso voar no x-out pra ele, vocês acham? Pode ser. Mano, eu vira aqui. Calma, calma. Vira aqui, vira aqui. É um mundo, é um mundo, é um mundo, mano. Mas DK não mudou, DK não mudou ainda. Boa, mundo morreu, boa. Ok. Olha o Sairas, olha o Sairas. Slow, slowzinho. Eu tô indo. Tem que pegar, mano. Calma, calma, calma. TK, 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 TK. Tô muito low, volta. Tô muito low, tô muito low. Vão Drake, vão Drake. Só volta, só volta. É só, é só. É só. Não, a gente faz Baron, a gente faz Baron. É Baron, é Baron. Sim, 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 sim. Foi double TP dos caras, mano. Eu taco, eu taco, eu taco. Tem white, black. Tem white, black. Tô pra white aqui, eu tenho TP. No IP, no IP, no IP. Morreu boa. É TK, 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 TK. Ai. Valeu, valeu, valeu. Acho que é GG Bot, não. GG Bot, GG Bot. GG Bot, GG Bot. Pega a Sol, pega a Sol, pega a Sol. Pega a Sol, só pra garantir. 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 Segura a Wave, segura a Wave. Não caceta não, não caceta for a Wave, não. Pronto, GG Bot. Vai esse cara. Calma, 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 calma. Eu sou calmo, filha da ****. Espera minha ulti então, sua ****. Eu só falei pra olhar pro cara, cara. Pra que você quer olhar pro cara, velho? Porque ele é feio, p****. 10 sec, 10 sec. É dive termina, tem o GA, tá? Sim, é dive termina. 10 sec, 10 sec. Deixa eu falar o call de fight. Claro, não tem o TK do lado, mano. Só engaja nele, velho. Sim, sim. Quando eu leave, crachá. Tá toito, vou zonar o... Torre, torre, torre. Boa, boa. Pode ir, prods, pode ir, prods. Ó o mundo, 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 mundo. Mundo, mundo, mundo. Mundo, morreu, boa. Morreu. Next, next, next. Ok, mata os caras, mata os caras. Silas, Silas. Morreu, boa. Tô chegando. Uuuuuu. X-X-Cada. Deixa aqui pra mim, ele chega pra mim. Cadê? 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 Deixa aqui pra mim, deixa pra mim, deixa pra mim. Deixa pra mim, deixa pra mim. Deixa pra mim, por favor. P****. Deixa pra mim, que não dá p****. Eu tive no jogo 2, cara. Bora, p****, b****. P****. O pro...